bom então boa noite pessoal falar desse livro do eduardo lucas andrade para morar perto do coração da literatura está crescendo saiu agora em dois mil e vinte e um então nesse livro do ar volta ele retoma sua técnica né para falar do cotidiano ele pega uma palavra ele pega é um assunto na boca de uma criança e ele encontra ali a poesia na forma de uma prosa poética então eu acho curioso que ele ele dá um uma contextualizada ele encontra o seu tempo nosso tempo ele fala da pandemia ele fala do SUS da importância do SUS do ator paulo gustavo e seu carisma ele fala outros assuntos que eu vi aqui da o Marielle do PSOL cujo assassinato até hoje não foi resolvido essas e ele cruza isso com esse momento da pandemia as observações do cotidiano tá beleza recomendado aí o o o o o Obrigado.